Vamos agora até os Estados Unidos com um dos assuntos mais quentes desse fim de semana. O governo do Irã admitiu que derrubou o avião de uma empresa ucraniana na quarta-feira em Teherã, matando 176 pessoas. Eloisa Villela, boa noite pra você. O que mais o governo iraniano pode fazer para assumir as responsabilidades desse desastre? Boa noite, Eduardo. Olha, o comandante da Força Aérea iraniana disse que a guarda revolucionária do país assume responsabilidade plena pelo acidente. Segundo as autoridades do Irã, os militares chegaram a pedir autorização aos superiores para disparar, mas o sistema de comunicação do avião do exército falhou. No dia do ataque, as forças armadas do país não suspenderam os voos comerciais na região. O presidente iraniano Hassan Rouhani chamou o desastre de erro imperdoável. Agora, as autoridades afirmam que vão concluir as investigações para descobrir de quem foi a culpa e punir o responsável. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu justiça para as famílias das 73 vítimas canadenses e disse que uma equipe deve chegar até Irã ainda hoje para ajudar nas investigações. A União Europeia recomendou às empresas de aviação que evitem o espaço aéreo do Irã até segunda ordem. O erro já está saindo caro para o governo do Irã. Hoje, milhares de pessoas foram às ruas protestar e exigir a renúncia do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Durante três dias, o governo do Irã negou que mísseis disparados pelo país fossem os responsáveis pela queda do avião. O chefe do governo vinculou o episódio ao momento de tensão vivido com os Estados Unidos. 87 iranianos morreram no desastre. A mudança de sentimento da população coloca pressão sobre o governo, que tinha unido o país depois do assassinato do general Kassem Soleimani. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exigiu uma investigação rigorosa, uma admissão de culpa completa do Irã e o pagamento das indenizações. Líderes europeus exigem uma investigação independente do desastre.